Música Fantástico dia! Fantástica tarde! Fantástica noite! Nós estamos aqui para a nossa quarta aula! Beleza? Nós vamos falar agora sobre duas estruturas cênicas direcionadas para as pessoas que estão iniciando o teatro. Para nós todos, eu sou um eterno aprendiz de teatro. Eu aprendo, aprendo e nunca termino de aprender, porque cada dia tem uma coisa nova. Mas eu quero falar hoje de duas escolas diferentes e às vezes não tem um pouco antagônica dentro das escolas de arte cênica. Eu quero falar de Constantino Stanislavski e de Antônio Arthur. Stanislavski com a estrutura cênica que buscava o sentimento direcionado para fazer a dialogação, o diálogo entre personagem e público, que agora ele busca um mecanismo bem direto, que a pessoa tem que internalizar sentimentos e expressá-los em forma cênica. Essa é a escola de Constantino. Stanislavski, um russo, um cara fantástico, um dos maiores teatólogos do mundo. Não tem como você passar pelo teatro sem discutir Stanislavski. Só que aí depois, tempos depois, surgiu um francês chamado Antônio Arthur, que criou vários mecanismos cênicos. Entre esses mecanismos cênicos de Antônio Arthur, tem algumas formas que eu gosto muito de discutir, que é o teatro da crueldade, apesar que não tem crueldade alguma. Fique calmo, tranquilo, ninguém vai torturar ninguém essa noite, nesse dia, nessa tarde. Ou será que não? Brincadeira, gente. Não. O teatro da crueldade era uma forma de massificação de exercício, do ato de repetição e produção a partir de técnicas. Essa era a forma que Antônio Arthur desenvolveu para fazer esse mecanismo cênico. Mas dentro desse sistema de Antônio Arthur, tem dois outros mecanismos de teatro, que é o teatro alquímico, no qual eu gosto mais. Amo, 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 amo o teatro alquímico de Antônio Arthur. E existe também o teatro e seu duplo, que também é um mecanismo que nós podemos discutir, fazer e aprimorar a partir de técnicas. Beleza? Então, dentro desse sistema, da escola Standislavski com a escola de Antônio Arthur, nós encontramos uma lacunda que foi preenchida por técnicas mistas de teatro, que nós chamamos muito. Mas se você pensar muito bem das técnicas mistas, para o exercício cênico, para a desvoltura cênica, para a apresentação em si do espetáculo, nós vamos ter algumas lacundas pequenas, que foram preenchidas e virando subgêneros. Mas isso fica para outra aula, porque hoje nós vamos falar sobre essas duas formas de mecanismo de teatro. Apesar que Standislavski, que acreditava muito mais nessa incorporação do ator em si, e do seu sentimento, e às vezes até muito mais bruto, nós vamos dialogar uma ação direcionada entre o personagem, a personagem, e o ator, ou a atriz. Então, aí nós temos essa forma conceitual de desenvolvimento Standislavskiano do teatro. Do outro lado, o Antônio Artaud, ele buscava trazer para si aquelas técnicas e acabou trabalhando também com a terceira forma, que nós chamamos a psicologia do ator. O ator tem que ter um equilíbrio psicológico bom para poder sustentar a personagem e saber diferenciar o que é real do que é ficção. E aí nós temos que entender muito bem que tem algumas performances cênicas que acabam trazendo algumas coisas não tão boas para quem o faz. Exemplo do Coringa, da Marvel, é um personagem que, de vez em quando, quem faz aquela personagem acaba sofrendo alguns danos psicológicos. Mas isso aí é muito bem explicado dentro da psicologia do ator. Está certo? Enquanto a escola de Standislavski buscava essa performance direcionada, que é muito utilizada hoje na televisão e no cinema, nós utilizamos muito mais as formas de Antônio Artaud no teatro. Antônio Artaud buscava descristalizar o ator. Então, quando nós estamos falando aqui da leitura fria de um personagem e nós estamos falando também sobre uma forma crítica desse personagem, esse personagem acaba se transformando em uma ação direcionada entre quem assiste, quem faz e o roteiro dirigido. Então, com esse contexto, nós podemos transformar toda essa linha, essa linha que nós estávamos falando na aula passada, em uma ação cênica direta. Beleza? Vamos lá! Um personagem simples, às vezes, ele trabalha apenas com a voz. não caracteriza a face e nem usa tanto a expressão corporal, mas, através da fala, ele consegue transmitir o sentimento que ele quer. Um exercício simples para o teatro é você aprender a controlar a voz para determinado tempo. Independente do que você fale, a sua voz vai transmitir aquilo que você quer. um exemplo, chocolate com creme. Uma frase simples, mas você pode dramatizar a fala para parecer algo violento. Uma frase, chocolate com creme. Você pode fazer uma doçura, uma meiguice, com a fala, chocolate com creme. Mas você pode trazer essa forma com a expressão facial mais direta e com a interpretação de corpo que você vai conseguir juntar as três expressões. Expressão facial, expressão corporal e a expressão oral. Beleza? O que é expressão facial? Tudo que se faz com a face. Expressão oral, tudo que se faz com a fala. Expressão corporal, tudo aquilo que nós fazemos com o corpo. Vou mostrar aqui o mesmo exercício, do chocolate com creme, porém, agora nós vamos fazer com o corpo, farce e fala. Chocolate com creme! Observaram? Pois bem, mas nós podemos transmutar isso para uma outra forma de atuação. Chocolate com creme. Então, o som é isso que faz a diferença entre as duas formas de atuação. Da escola de Stanislavski e da escola de Antônio Artaud. No qual, eu gosto muito do teatro alquímico de Antônio Artaud. Dentro do teatro alquímico de Antônio Artaud, surgiu um paralelo de uma forma diferente de fazer teatro, que foi chamado teatro surreal. O teatro surreal, ele não tem a necessidade, a obrigação de ter início, meio e fim. Apenas existe o espetáculo em si. Muitas vezes, o espetáculo pode começar no meio e terminar no início e o meio e seu fim. Antônio Artaud não estava preocupado com esse mecanismo direcionado, mas sim com a forma da atuação daquela pessoa que incorporava a personagem. Beleza? uma coisa simples para o exercício do teatro para iniciante é conhecer o corpo. Igual no balé, igual nas danças, em qualquer outra coisa que movimenta o corpo, você tem que conhecer. E nesse negócio, nós temos aqui a forma ereta do ator, pernas em largura de ombro, pernas em largura de ombro, peito reto, barriga um pouco mais para dentro, no meu caso um pouco difícil e a cabeça erguida. Isso você pode mudar o seu personagem conforme a sua necessidade. Se for um velhinho, apesar de tudo isso, eu fico menos triste ao saber que todos, todos vocês vieram de tão longe, de tão longe para o meu julgamento. Então, você pode manter a base firme e modificar a sua expressão. mas isso conforme o seu diretor for te dirigindo. Beleza? Mas essa é uma forma. Uma outra forma que nós temos é a convicção do ator, que nós chamamos de fé cênica. O ator tem que estar convicto daquilo que ele faz. E essa convicção cênica, quando ele chega no auge da forma, nós chamamos de fé cênica. A fé cênica é você acreditar que existe algo e aquele algo é real e que você tem que transmitir essa realidade para quem assiste. Você assiste um filme, mesmo sabendo que é uma ficção, você acha que aquele homem é todo poderoso e que ele é muito forte e ele anda com um carro comum a 400 km por hora. Porque ele transmitiu a fé cênica. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês uma ação corporal com expressão facial e um pouquinho de expressão oral fazendo um ato de fé cênica. Beleza? Essa ação não houve nenhum dano à minha pessoa, mas foi uma técnica aplicada a partir do teatro da crueldade de Antônio Arthur em mim mesmo, aonde eu arranquei o coração, fiz o coração sair do corpo, com o meu coração e ele voltou para o lugar dele. Esse ato é fictício, não existiu, vocês sabem muito bem, mas essa fé cênica que eu transmiti para vocês faz com que vocês imaginem que esse fato foi real. mesmo você não vendo o coração, não vendo o sangue e não vendo a mutilação do corpo do ator. Então essas são técnicas que nós podemos discutir com vocês em outras aulas. E se você tiver alguma dúvida, mande para nós, curta a nossa página na internet, divulgue os nossos vídeos, comente, compartilhe, vamos fazer que nossas aulas cheguem em todos os cantos e nós vamos fazer esse feedback, beleza? Esse feedback com você para que você possa trazer informações para nós se você está gostando das nossas aulas, se você não está gostando, o que você acha que deve melhorar, nós estamos abertos porque nós fazemos um teatro democratizado, aonde ninguém é dono da verdade absoluta, mas nós podemos compartilhar a verdade para fazer o melhor espetáculo para você. Então, um beijo no coração, um forte abraço e até a nossa próxima aula. e até a nossa próxima aula. E até a próxima aula. A CIDADE NO BRASIL